Pra te amar, me saí. Pra te ouvir, me saí os meus ouvidos. Pus-me a escutar as vozes do silêncio, pra te ouvir, e saí os meus ouvidos. E a vida foi passando, foi passando, e a força de esperar a tua vinda, de cada abraço fiz um luto cipreste. E a vida foi passando, foi passando, e nunca vieste. Pus-me a escutar as vozes do silêncio, pra te ouvir, e saí os meus ouvidos. Pus-me a escutar as vozes do silêncio, pra te ouvir, e saí os meus ouvidos. Pus-me a escutar as vozes do silêncio, pra te ouvir, e saí os meus ouvidos. Pus-me a escutar as vozes do silêncio, pra te ouvir, e saí os meus ouvidos. Pus-me a escutar as vozes do silêncio, pra te ouvir, e saí os meus ouvidos. Pus-me a escutar as vozes do silêncio, pra te ouvir, e saí os meus ouvidos. Pus-me a escutar as vozes do silêncio, pra te ouvir, e saí os meus ouvidos. Pus-me a escutar as vozes do silêncio, pra te ouvir, e saí os meus ouvidos. E se com o rei